Tá me deixando maluco, cheio de desejo naquela intenção Se pato cola comigo e vem, doida tu cola comigo e vem Imaginando tua boca beijando minha boca naquela intenção Se pato cola comigo e vem, doida tu cola comigo e vem Você tá provocando, meu desejo atiçando Pode ir se preparando, que eu não vou só ficar olhando Mas que mina safada, já gostei tô de cara Até de madrugada Gosto quando ela diz que não vai dar, não Pra poder parar, não Tá querendo a noite toda, noite toda, noite toda Que não vai dar, não Pra poder parar, não Tá querendo a noite toda, noite toda, noite toda E ela quer fazer o que? 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 E eu gosto quando você me provoca, sim Sabe tudo que eu compro quando olhar pra mim Virando a madrugada, eu não quero dormir Vai, pega champanhe e vem, tá gostosinho Desse momento e aumenta o som Você fica tão linda com uma caça de chandon Numa noite quente, tão experiente Sei que você gosta de um lance inconsequente Tá me deixando maluca, cheio de desejo Naquela intenção Se bata e cola comigo e vem Doida, tu cola comigo e vem Imaginando sua boca, beijando minha boca Naquela intenção Se bata e cola comigo e vem Doida, tu cola comigo e vem Você tá provocando Meu desejo anteçando Pode ir se preparando Que eu não vou só ficar olhando Mas que mina safada Já gostei do de cara Até de madrugada Gosto quando ela diz que não vai dar Não, pra poder parar Não, tá querendo a noite toda Noite toda, noite toda Que não vai dar Não, pra poder parar Não, tá querendo a noite toda Noite toda, noite toda E ela quer fazer o quê? 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 E ela quer fazer o quê?